Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no EXP fazendo uma questão de linguagens com Cláudia Fumi. E nosso olho já corre para cá, achou o ponto? Entende o que está aqui. Diante do exposto, se é diante do exposto, eu vou considerar o que está aqui. É possível perceber, olha, é possível perceber, não quer dizer que seja uma verdade encontrada aqui, mas uma informação que se chega a partir do que está aqui. As diferenças entre sexo masculino e feminino se encontram em todos os campos de atividades. Ele está dizendo aí que em todos os campos a gente tem diferença entre os sexos masculino e feminino. É só isso aqui a primeira frase. Atualmente, no campo da prática de atividades físicas, então ele colocou a atualidade, hoje, e ele colocou aí o campo da prática das atividades físicas. Então, percebe-se. Quando ele despercebe-se, não está aqui, mas a partir daqui a gente consegue chegar lá. Como a ideia de gênero está fundada nas diferenças biológicas entre os sexos, ela aponta para o caráter implicitamente relacional do feminino e do masculino. Isso aqui é o que a gente leu aqui. Assim, gênero é uma categoria relacional porque leva em conta outro sexo em presença ou ausência. Além disso, relaciona-se com outras categorias, pois não somos vistos de acordo apenas com o nosso sexo ou com o que a cultura fez dele, mas de uma maneira muito mais ampla. Somos classificados de acordo com nossa idade, raça, etnia, classe social, altura e peso corporal, habilidades motoras, entre muitas outras. Então, nós temos aí caracterizações que vão além desse olhar binário. Percebe-se um aumento da procura por parte do sexo masculino de exercícios que propiciam relaxamento, educação postural e alongamento. Sim, aqui a gente pode dizer que se percebe. Com o objetivo de melhorar o desempenho na prática da musculação. Bom, esse objetivo aqui é que não casa. Relaxamento, educação postural e alongamento para melhorar a saúde, a qualidade de vida, mas não a musculação. Por isso que está errado. A relação entre esses dois aqui, com o objetivo de, acaba se tornando errada. Letra B. Uma manutenção das diferenças entre os sexos feminino e masculino. Sim. Porém, com um aumento significativo de mulheres que deixaram de praticar exercícios por não encontrar atividade adequada ao seu corpo. Não. A gente pode dizer que o número de mulheres correndo, praticando outras atividades, aumentou. Então, esse deixaram de praticar exercícios é que vai ser jogado fora aqui. Você está vendo já que isso aqui é uma análise, uma capacidade de análise, capacidade de análise, em que você usa o seu conhecimento prévio para fazer a questão. Uma manutenção na prática de exercícios direcionados ao uso de força física somente para os homens. Somente para os homens? Não. As mulheres também fazem crossfit, musculação. Então, nós temos a letra C como errada. Um aumento da participação tanto do sexo feminino como do sexo masculino na prática de exercícios e jogos que eram exclusivamente pertencentes a um determinado sexo, incluindo as pessoas com deficiência. Isso aqui é o discurso que o Enem quer reforçar em relação à atualidade. Então, é uma questão em que a gente reconhece o discurso que o Enem quer que a gente reafirme. Então, a questão vai fazer uma reafirmação daquilo que a gente quer que a população reconheça. Letra E, um aumento da oferta por espaços que permitem praticar exercícios ao ar livre ou em academias direcionados à recriação e jogos voltados para homens e mulheres, separando-os. Não tem essa separação. Letra E também está errada. Lembre-se, essa é uma questão de reafirmação de discurso. Ela vai usar conhecimento prévio e nossa capacidade de análise. É isso. Estou esperando você na próxima questão.